Atenção, atenção, você que não é inscrito no canal, seja um membro e fique por dentro de tudo que rola por aqui. O armamento dela, é a banda dela, o armamento dela, é a banda dela, parece uma pistola, uma metralhadora, do bazuca, ou granada. Quando ela empina a bunda e começa a atirar, empinou, tirou e começa a atirar. E empinou, virou e começa a atirar. E empinou, virou e começa a atirar. FlavinhoCBS.com.br E começa a atirar. O armamento dela, é a bunda dela, o armamento dela, é a bunda dela, o armamento dela. É a bunda dela, o armamento dela, é a bunda dela, parece uma pistola, uma metralhadora, do bazuca, ou granada. Quando ela empina a bunda e começa a atirar. E empinou, virou 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 e começa a atirar. Na raba, na raba toma tapão Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar. Tem uma tapão Na raba, na raba, raba na raba toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá boradão Boto, 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 play no beat que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força que ela aguenta pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força que ela aguenta pressão Então vai loira safada, bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Vai, 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 vai Respeito, capitão, rapaz É o pelotão da brega de burra Hoje, music, produtor Fá com a merda Chega lá de baixo, chute no fundo O pelotão chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema O vídeo pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar na raba, toma, toma, toma Na rapa, na rapa, rapa, na rapa, toma, toma Vai, 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 toma, toma Vai, toma, vai, toma, toma, toma Rapa, na rapa, rapa, na rapa, toma Vai, toma, toma, vai, 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 toma, toma Sem negligencia vai, que o pai tá boladão Coco, Coco, play no beat que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, vai, bota com força que ela aguenta pressão Bota, 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 bota com pressão Bota vai, bota com força que ela aguenta a pressão Pega meu, vai vai E bota, 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 bota Vai, vai E bota, 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 bota com pressão Bota vai, bota com força que ela aguenta Então velho a safada Bota já pra tremer Quero ver tu balançando quando o Gabi bater Vai, Yadinho Pelo, Pelo Zé do Nera A louca língua, estourou não pai, explodiu Pelotão, fechadão, contínuo É o Pelotão da pregadora Hoje é dia de baile, a gata vou arrastar Meu passar eu vi primeiro, ninguém mandou tu moscar Ela quer se envolver, califar não vai negar Fique fir por merecer E eu boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Porque aqui o bagulho é louco, elas vão gamar Volta, 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 volta Volta elas pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Flavinhoscds.com.br Boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Estúdio Conquista CDs Original Compromisso com uma qualidade Hoje é dia de baile E a gata vou arrastar Meu passar eu vi primeiro Ninguém mandou tu moscar Ela quer se envolver Califar não vai negar Fique fir por merecer E eu boto, 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 boto pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Porque aqui o bagulho é louco Elas vão gamar Volta, 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 volta Volta elas pra sentar E eu boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Boto, 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 boto pra sentar Ela capricha na sentada Na sentada ela capricha Taku, 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 bota ação só na novinha Taku, 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 bota ação só na novinha É o pelotão da bregadeira Respeito o capitão Rapaz Estúdio conquista Seria isso Original Compromisso com a qualidade Ela capricha na sentada Na sentada ela capricha Tacu, tacu, tacu Botação só na novinha Tacu, tacu, tacu Botação só na novinha Bota, bota, bota FlavinhoCBS.com.net Botação só na novinha Tacu, tacu, tacu Botação só na novinha Tacu, tacu, tacu Botação só na novinha Bota, bota, bota Botação só na novinha É o pelotão da bregadeira Respeito capitão rapaz É o pelotão da bregadeira Viajei nessa novinha e do jeito que ela senta Várias coisas loucas que eu sei que ela aguenta Mas dentro do carro ela me falou assim Dentro do carro, meu saco abalado Puxando o cabelo, comando o meu grilo Ai, 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 soca sapote Ai, 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 soca sapote Ai, 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 soca sapote Te pego de lado, puxo a tabela, me olhando , só não cê pega e puxei Ai, 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 saca essa porra de ver 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 Respeita o capitão rapaz É o pelotão da bregadeira Estúdio conquista CDs original Compromisso com a qualidade Viajei nessa novinha e do jeito que ela senta Várias coisas loucas que eu sei que ela aguenta Mas dentro do carro ela me falou assim Dentro do carro me soca o balado Puxava cabelo com o meu grilo Ai, 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 saca essa porra de ver Ai, ai, saca essa porra de ver Ai, 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 soca a sapate Respeita o capitão, rapaz É o pelotão da bregadeira É o pelotão da bregadeira, filha A culpa é da fofoca, me mandou morar na rua Largo a dona de casa, pra casa com a estuca Eu vivo na filha, se não não sei Vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pastucas Nós fala que ame sua vida, nós bagunça Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pastucas Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pastucas Alô, já tá rápido na mídia, DJ Nervinho Respeita que nós é capitão, rapaz Escuta o conquista, cd's original A culpa é da fofoca, me mandou morar na rua Largo a dona de casa, pra casa com as chugas Eu vivo na agonia, então não se ilude Vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pastucas Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pastucas Nós fala que ame sua vida, nós bagunça Não nasci pra casar, nasci pra dar piru pastucas Tamo junto, MC Dig Muito obrigado por aceitar esse convite Alê o time E aí, Taipa Se você está ouvindo esse cd é por causa de Tal e cd's, o moral de ilhéus Atos divulgações, LX divulgações Rafa cd's, Guilherme cd's, DJ Bruno Mixer Carlos cd's, Ítalo cd's, Jaca cd's, Rodrigo cd's Hulk da mídia, o moral de Camacan DJ Lucas e Mixer, Conquista cd's, Acerco da roxadeira Xande cd's, Sanko a cd's, João Anderson divulgações Atualiza RD, Comilson RJ, Alisson cd's, JF da mídia DJ Devinho, Rafael da mídia Guilherme cd's, Acerco da roxadeira Enrique divulgações, Paredão do CRM Paredinha da copreira Paredinha manitaca Paredão mania, Gerson da mídia Marcial divulgações Enrique divulgações Respeite o capitão, rapaz O comando é dos paredões Ela já entrou na nave Pedido pra voar Vim pro fumei, pra não esplanar Playlist tá tocando Carro encostado Já tem um bolado E o banco tá deitado Se depender de mim Essa novinha vai tomar Ela já tá pedindo pro botar Aí bota vai, aí bota vai A novinha tá chapada Rebolando pro papai Aí bota vai, aí bota vai A novinha tá chapada Rebolando pro papai Aí bota vai, aí bota vai A novinha tá chapada Rebolando pro papai Aí bota vai, aí bota vai A novinha tá chapada Rebolando pro papai Chegou a boizinha né filho Chegou a boizinha né filho É o pelotão da bregadeira Isso é afetido delas Encontro o bloco Vai que vai, que vai, que vai Vai que vai, que vai, que vai E ela já entrou na nave Pedido pra voar Vim pro fumei, pra não esplanar Belizinho tá tocando O carro fumaçado Eu posto uma de ti Te deixando podoreçado Se depender de mim Essa novinha vai tomar Ela já tá pedindo pro botar Aí bota vai, aí bota vai A novinha tá chapada Rebolando pro papai Aí bota vai, aí bota vai A novinha tá chapada Rebolando pro papai Aí bota vai, aí bota vai A novinha tá chapada, rebolando pro papai Ai, importa, vai, ai, importa, vai A boizinha tá chapada, rebolando pro papai Você que lute, califa É a boizinha fechadona com o pelotão Respeito, capitão, rapaz É o pelotão da bregadeira Respeito, capitão, rapaz